Viúva, viúva negra Ela é a dona da casa, feito anjo, feito de ousa Para ser um velho, nós dois somos freguês Minha mundana se vão copos de bebida Meu ganhado da semana, hoje eu deixo contigo Se não tiveres ainda comprometida Lá se canta, lá se dança, lá se chora, lá se... Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Beleza! Ela é a viúva negra, ela mata um por vez Ela é a dona da casa, feito anjo, feito de ousa Para ser um velho, nós dois somos freguês Minha mundana se vão copos de bebida Meu ganhado da semana, hoje eu deixo contigo Se não tiveres ainda comprometida Lá se canta, lá se dança, lá se chora, lá se... Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Lá se canta, lá se dança, lá se chora, lá se... Lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir Lá se canta, 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 A CIDADE NO BRASIL